É porque eu sou branca de neve e venho os animais todos me prestigiar. Daqui a pouco vem uns esquilos, uns coelhinhos por aqui. Oi gente, eu sou a Fábia do Estúdio Pitanga e hoje o vídeo vai causar um pouquinho de controvérsia. Pode causar, não necessariamente. Hoje em dia é muito comum você conhecer várias pessoas que tem canais no YouTube de várias áreas diferentes, de culinária, de vlog, de games e tudo mais. E hoje em dia você consegue gravar com o seu celular, por exemplo, tanto o vídeo quanto o áudio. É muito mais fácil você conseguir uma câmera profissional, semiprofissional ou até uma compacta mesmo que grave vídeos. Porém, muitas pessoas gravam seus vídeos ou decidem ter um canal no YouTube por motivos errados, digamos assim. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre quando não criar um canal no YouTube. Motivo número 1, quando você não sabe sobre o que você quer falar. No nosso desafio criativo de 21 dias, a gente fala muito sobre a questão de você ter um objetivo, de você escolher um público, de você realmente pensar isso como uma forma de divulgação e de trabalho. É claro que se você quiser apenas ter um canal de zoeira com seus amigos, você pode fazer sobre o que você quiser. Mas aqui a gente está falando sobre realmente quando não fazer um canal no YouTube, quando você realmente quer tornar isso uma forma de divulgação do seu trabalho ou transformar isso no seu trabalho. É muito importante que você saiba quem é seu público, aonde você quer chegar, porque é muito comum você criar um canal, você não saber o que você quer fazer e no final você acabar se frustrando. Motivo número 2, para ser famoso. Hoje em dia a gente vê muito nos jornais matérias sobre youtubers de sucesso, sobre como eles ficaram famosos e publicaram livros depois, e participam de programas e fazem propagandas e ganham muito dinheiro. E acabou que passa uma visão errada para as pessoas desse tipo de matéria, como se aquelas pessoas simplesmente fizessem um vídeo e ficassem famosos do dia para a noite. O que não é verdade. Quem já faz vídeo para o YouTube, quem já trabalha com isso, sabe muito bem que é muito trabalhoso esse tipo de coisa. Não é uma coisa fácil e é uma coisa que você constrói com o tempo. Então se você quer fazer um canal e gravar vídeos e uma semana, um mês, ficar famoso ou achar que você é a Kéfera, bom, é melhor que você não faça um canal no YouTube. Motivo número 3, para ganhar dinheiro fácil. Esse tópico tem a ver com o tópico anterior, que as pessoas estão fazendo alguns canais agora para Ah, eu quero ficar famoso, eu quero ganhar dinheiro fácil, e achar que você simplesmente vai colocar um vídeo, você vai poder usar qualquer música ou qualquer imagem que você quiser, e que você simplesmente vai conseguir renda diretamente do YouTube. Motivo número 4, criar vídeos por vaidade. Porque você acha que você é uma pessoa interessante e você simplesmente quer compartilhar a sua vida com outras pessoas, sem necessariamente pensar sobre isso, sem pensar em que maneira você pode contribuir. Não é um bom motivo para você começar um canal no YouTube. Canais que são grandes hoje em dia, geralmente são pessoas que começaram pensando em uma maneira de contribuir com outras pessoas, em forma de conteúdo, em forma de entretenimento, em diferentes maneiras. Então, se você está fazendo isso porque você acha que você pode ser, por exemplo, a Zoela, e fazer um vlog sobre o seu dia e achar que as pessoas vão se interessar por isso, eu acho que você deveria pensar um pouco mais e analisar por que aquela pessoa se interessaria pelo meu conteúdo. Será que eu realmente preciso mostrar para as pessoas o que eu comi hoje? Se, na verdade, eu não trabalho com uma área de culinária, se eu não trabalho na área fitness, será que as pessoas se interessariam em ver que eu estou andando em tal lugar? Seja você mesmo. Motivo número 5. Se você se importa demais com o que as pessoas pensam de você. É claro que é impossível você simplesmente não se importar nem um pouco com o que as pessoas vão falar de você. Todo mundo tem sentimento, mas se você está se expondo na internet dessa forma, você tem que estar preparado para receber certos tipos de comentários. O que não vai significar que o seu conteúdo não é bom, que você é ruim ou qualquer coisa do tipo. haters existem em todo lugar, então se você vai começar um canal, se você quer colocar a sua cara ali, você realmente precisa estar confiante do seu conteúdo, do seu trabalho e da qualidade do que você está fazendo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem tímida, mas quando eu decidi que eu ia fazer vídeos para o YouTube, que eu ia ter esse canal, eu realmente decidi deixar de lado todos esses comentários, ignorar e estar preparada para esse tipo de reação das pessoas. Então é isso. Só recapitulando, saiba sobre o que você vai falar, seja paciente e não acredite que existe dinheiro fácil ou sucesso da noite para o dia. E não seja egoísta, realmente pense em uma forma que você pode usar essa plataforma para contribuir com outras pessoas, seja em forma de conteúdo, de entretenimento, seja do que for. E ignore os haters. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, dá um joinha e compartilha com seus amigos, para aquela pessoa que você acha que quer fazer um canal e não sabe se deve, enfim. Compartilha aí com essa pessoa, seja amiga. Enfim, podem ficar à vontade para deixar comentários aqui embaixo. Por favor, críticas construtivas, sem haters. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo também tem onde você encontra a gente, site, redes sociais, blog e tudo mais. E é isso. Até a próxima.